Missão concluída por parte da equipe do destacamento da cidade de Bom Lugar. Já nessa noite de sábado, a equipe Soldado Dantas e Soldado Enio conseguiram fazer a prisão do indivíduo suspeito desse crime de homicídio lá na cidade de Bom Lugar. A guarnição comandada pelo sargento Eri Sera, desde as primeiras horas do dia, estava aí à procura do Francisco. O Francisco que é o principal suspeito desse crime de feminicídio registrado naquela cidade, crime esse com requintes e crueldades. E tudo isso sendo registrado aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Esse é o momento em que o PM Dantas, juntamente com o FTN, comandada pela equipe lá do destacamento da cidade de Bom Lugar. Viatura atolou, foi o maior sofrimento. Francisco, a casa caiu. Fala de boa para o Romarinho. Por que foi que você matou a Gorete? Hein, Francisco? Bora, Francisco. A casa caiu. O que você tem a falar para a família da Gorete aí, Francisco? Só porque a menina não estava querendo mais você, Francisco? Hein, Francisco? E aí, Francisco? A casa caiu, abre o jogo. A dona Gorete. As pauladas que você deu, você está arrependido? Fala de boa para o Romarinho. Por que foi que tu ameaçou a tua namorada? Tu não aceitava o fim, era do relacionamento. Hein, Francisco? Hein, Francisco? Está arrependido? Fala com a gente aqui. Hein, o que você tem a falar para o esposo dela, o Cristiano? Nada a falar? O Cristiano quer falar alguma coisa? Tu está arrependido? Hein? Por que foi mesmo, Francisco? Tu não está arrependido, Francisco? Está arrependido de ter matado a dona Gorete, hein? Hein, Francisco? Por que que tu matou ela? Abre o jogo, rapaz. Procede aquela informação que você vende cocaína lá? Hein? Tu vende dragalões? Hein, Francisco? Por que tu não fala agora? Uma coisa aí. Hein, Francisco? Hein? A casa caiu, rapaz. Tu não está arrependido, não, né? De ter cometido o crime. Hein, Francisco? Tu ameaçou de matar até a tua namorada? Hein? Esse pedaço de madeira? Ele está matando a segunda. Hein, Francisco? Fala aí, Francisco. O que passa na tua mente agora, nesse momento? Fala aí alguma coisa. No momento, você tinha usado algum tipo de entorpecente? Não. Não? Estava normal. Está arrependido de mim? Está aqui o FTI apresentando ele aqui na delegacia de Polícia Civil de Bacabal. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo com exclusividade lá no local, inclusive com a entrevista com a namorada do Francisco. O Francisco é o principal suspeito desse crime de latrocínio registrado lá na cidade de Bom Lugar, no Morro do Macaco. A nossa equipe de reportagem vai registrar agora a entrevista com o Sargento Ariceira, a equipe que não parou todo o movimento aqui na área da delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Olha só a equipe aqui do destacamento da cidade de Bom Lugar e a nossa equipe de reportagem registrando tudo desde as primeiras horas, que é a equipe do destacamento, que pertence agora ao 39º Batalhão, que tem à frente aí o Coronel Duarte e o subcomandante, o Capitão André Luiz. E a nossa equipe de reportagem registrando tudo com exclusividade desde o início do ocorrido e agora chegando nessa noite. A casa caiu para o Francisco. Vamos tentar conversar aqui, meu Araponga. Olha só, está aqui o PM Dantas, que participou lá também dessa operação nessa noite, já no início dessa noite de sábado, que conseguiu prender. Dantas, missão concluída aí também, né? É, graças a Deus conseguimos lograr isso aí, dando uma resposta aí para a sociedade de Bom Lugar, né? Desde as 8 horas da manhã que nós estávamos na captura do indivíduo e conseguimos lograr agora à noite. Depois de viatura atolada, mas mesmo assim conseguimos concluir a missão. Ele estava em qual bairro lá, Dantas? Nós conseguimos capturar ele já no bairro novo, no Baixão lá, no quintal de uma residência de uma senhora. A população foi de fundamental importância em passar as informações para a polícia militar. E a polícia não consegue prender, era CPF cancelado dele, não era, Dantas? É, pelos informes que nós estávamos sabendo, a sociedade indignada, né? Algumas informações, mas conseguimos também resguardar a vida aí do indivíduo e apresentar para a autoridade policial. Dantas, o que ele chegou a falar para vocês sobre esse crime? Não, ele informou que era uma briga dele com a esposa dele, né? E essa senhora estava toda vez entrando e numa dessas confusões ele não se conteve. Começou dando pauladas nela com um pau menor. E no momento esse pau tinha quebrado, ele olhou o caibo lá da porta e ele concluiu. A senhora estava agonizando e ele conseguiu ainda afirmar várias pauladas nela até ela chegar a óbito. Lá no Matagal, no momento que vocês procuravam ele, o que ele chegou a relatar no momento que vocês chegaram até ele? Na verdade, como eu relatei desde de manhã que nós estamos atrás do indivíduo, algumas informações de algumas povoadas ali de bom lugar. No momento que nós conseguimos agora à noite, ele estava já bastante debilitado, bastante arranhado do mato, com fome. E ele já estava querendo mesmo se entregar porque já estava sabendo que a população... Ele relatou alguma coisa, ele? Ele relatou que foi questão de raiva no momento, né? Mas de raiva. Está aí o PM Dantas, vamos conversar aqui agora com o Sargento Ariceira. Está concedendo já uma entrevista aqui no local. Com a avó da sua namorada, entendeu? Pegou uma travanca de uma janela e desferiu um golpe na altura da cabeça dela, onde ela veio a falecer. Contudo, com essas informações que a gente teve, a gente começou a busca por esse indivíduo, por todos os povoados ali de bom lugar. Deslocamos para vários pauladas, Santo Antônio dos Patrício, Salgadinho, Bomba, Livramento, vários outros, em Cruzilhada, porque a gente tinha informações, a sociedade contribuiu muito, entendeu? Dando informações para a gente, a gente incansavelmente, eu tenho que citar novamente, os policiais que estavam nessa missão desde ontem. Cabo Gracilho, Soldado Márcio, Soldado Enio, Soldado Felipe, Soldado Dantas e eu que estou vos falando, entendeu? A gente nos empenhamos no intuito de dar uma resposta para a sociedade de bom lugar. Já conseguimos hoje à noite, entendeu? A gente, com mais a participação da sociedade, que eu enfatizo sempre, a sociedade pegou, nos ligou para o WhatsApp e disse onde ele estava hoje à noite. A gente conseguiu, o Soldado N, o Soldado N, deslocou até o local e conseguiu dar voz de prisão a esse indivíduo. Sargento chegando aqui na delegacia, ele se disse que não está arrependido de ter cometido esse crime. Dá para ver a maldade que ele tem no coração aí, o Francisco. E vale outra coisa ressaltar também, se não fosse aí a equipe da polícia militar, nessa hora a população já teria tirado a vida dele por conta da revolta que estava ali na cidade de Nengar. É, primeiramente eu respondi a parte de que realmente ele é um indivíduo bastante conhecido na cidade e de certa forma muito perverso. Até próprios os outros meliantes que estivam na cidade falavam desse tipo de conduta dele. Então a gente fica surpreso por ele ter feito desfile desse golpe contra a senhora Goretti, que era uma pessoa bastante conhecida, né? Então isso é a primeira resposta. A segunda pergunta é sobre... Sobre a polícia militar, no caso, salvou aí a vida do Francisco. A população estava revoltada e queria tirar a vida dele. Sim, sim, sim. A gente recebeu vários e vários áudios, entendeu? Em que a população revoltada disse que se pegasse ele e quem estivesse com ele, dando fuga, iriam morrer. A sociedade queria pegar ele e não queria entregar a polícia. E a gente... Por isso que a gente ficou incansável, essas 37 horas, em busca dele, para evitar mais um crime na cidade de Bom Lugar. Aí, Gareceira, a gente vê o destacamento do 39º Batalhão empenhado bastante nos crimes que ocorrem lá na cidade de Bom Lugar, não é isso? Sim, é um papel... É isso que nos gratifica, essa questão de você acontecer algum tipo de ilícito na cidade e a gente tentar dar uma resposta para a sociedade. E como a gente viu que esse crime foi um crime de grande repercussão, uma pessoa bastante conhecida, bastante querida, de que se passar de ontem a cidade ficou toda em luto, os bares não abriram porque tinha ela como uma pessoa muito boa, a gente tinha que dar uma resposta. A gente passou essas 37 horas, quase não dormiu, se empenhando no intuito de agarrar esse indivíduo. E hoje à noite a gente conseguiu, a gente fica muito alegre por isso. Missão concluída, né, Sargento Ariceira? Missão concluída, entendeu? E enfatizar, novamente, já falei para o restante da imprensa, falo novamente, a sociedade tem um papel preponderante nisso. Se não fosse a sociedade nos dizendo o que está acontecendo, onde o indivíduo estava, a gente não teria como chegar até ele. Então, pode... Hoje é uma vitória você como comandante do destacamento da cidade de Bom Lugar, se um dia tiver de sair, que dê uma resposta de imediato para aquela cidade, Sargento Ariceira? Sim, é como eu te falei no começo, é muito gratificante. O que me traz essa... eu fico feliz, é poder dar uma resposta à sociedade, principalmente num crime desse bárbaro, uma pessoa bastante querida, que não fazia mal para ninguém e foi ceifada a sua vida, entendeu? Apenas 57 anos, perdeu a sua vida. Então, a gente conseguiu dar uma resposta para a sociedade e eu tenho certeza que a sociedade deve estar muito alegre com a polícia que tem. Obrigado aí, Sargento Ariceira. Mais um belíssimo trabalho da equipe do 39º Batalhão, que agora pertence lá à cidade de Bom Lugar. E tudo isso sendo registrado pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal.